Fleury vive, Ustra vive! O documentário 1964, o Brasil entre armas e livros. É um documentário produzido pelo Brasil Paralelo, que até hoje é o maior filme já produzido no país sobre o período do regime militar brasileiro. A equipe do Brasil Paralelo viajou até o leste europeu para buscar nos documentos até então secretos do Serviço de Inteligência da extinta Tchecoslováquia. Em 1922, em Niterói, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, obedecendo todas as condições impostas pelo Estatuto. Ele demonstra que o Partido Comunista Brasileiro nunca teve vida própria. Ele sempre foi o mínimo estranho. Para ser justo, preciso afirmar que somente encontrei uma pessoa que falava sobre a importância do estudo desse assunto, que era o professor Olavo de Carvalho. A pesquisa do Mauro Brasileiro, embora ele seja sempre muito discreto, muito cuidadoso, para não acusar pessoas... Ele é um grande conjunto de materiales sobre o Brasil, e não apenas. Ele é um grande espécie de história, e isso é um material que não foi explorado. Ele é um grande espécie de história, mas isso é um material que não foi explorado. e, na verdade, houve a revolução dentro da revolução. Ele tinha esse mal-estar do pai e ele queria também devolver isso de uma certa forma para a sociedade. Tem muita coisa por trás aí que não é dito. Mas o que eu vou deixar de mensagem é que realmente a revolução teve que ser feita, ela salvou o Brasil de si mesmo, como disse o Castelo Branco para o meu pai, e era necessário tutelar a nação. Foi o que eu acabei de escrever. É interessante, acho que vem aí também um outro filme que vocês devem estar de olho aberto, que é do Bernardo Kustner, sobre a teologia da libertação. É essencial. A teologia da libertação ajudou a fundar o PT, manteve o Foro de São Paulo, Fidel Castro elogiou a teologia da libertação mais que a teoria marxista para o que estava acontecendo. O Foro de São Paulo acabou, mas a teologia da libertação continua. Todos os dessas duas últimas gerações que passaram pelas escolas foram educados pelo gramxismo, pelas veias gramxistas, foram doutrinados nas igrejas cristãs pela teologia da libertação, e ela continua ativa. Aquilo que era o mundo de 64, da Guerra Fria, deixou de existir completamente. Eu acho que não vai dar tempo de fazer as perguntas, tá bom? Eu estou com medo de falar o nome do senhor, porque por elogiar o seu pai, eu estou sendo processado. Delegado Paulo Fleury. Fleury vive! Ustra vive! A minha missão agora é resgatar a imagem de Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Dos grandes heróis que defenderam o Brasil. E está o Carteira aqui, né? Que eu não posso esquecer, né, Carteira? O Carteira Preta, para quem não conhece, trabalhou no... DoiCode, não é? Dobs, dobs, dobs. Foi melhor aí. Departamento de Ordem Política Social. Por favor. Esse cara aí que me prendeu, viu? Deixa eu fazer uma ressalva. Eu nunca trabalhei em nenhuma unidade militar, nunca fui subordinado a nenhum militar. Sou delegado policial, aposentado hoje, e tive a honra de trabalhar com o doutor Sérgio Fernando Paranhos Fleury. E também, eu protocolei um projeto de lei, aliás, eu protocolei um projeto de lei que prevê o dia 31 de março como dia... Você é ousado, hein? Como dia de restauração às liberdades democráticas a nível estadual aqui no Estado de São Paulo. E aí